No bairro Caravelas, em Patinga, uma ocorrência de tráfico durante um patrulhamento da polícia militar. A informação de um ponto de venda de drogas foi repassada pela rede de rádio da polícia e ao visitar o endereço, acreditem, onde há fumaça, há fogo. O repórter Miguel Brás atualiza as informações para a gente dessa apreensão. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite. Boa noite para você que está em casa acompanhando a gente por essa edição do MG Record. Olha só, e neste incêndio, um menor de 16 anos foi apreendido, suspeito de ter participado. E o principal responsável, de acordo com a polícia militar, ainda é procurado. A PM recebeu informações de que um homem estaria selecionando menores para o tráfico de drogas no bairro Caravelas, em Patinga. As informações ainda dão conta, Saulo, que o menor de 16 anos foi visto trocando algo com um motociclista. Porém, com a chegada da polícia, o condutor fugiu e o menor entrou para a residência dele. Os policiais fizeram a fiscalização no imóvel e encontraram 40 porções de maconha, munições calibre 380, tabletes de maconha, um carregador de pistola, R$ 85 e outros materiais. Tanto o menor quanto os materiais recolhidos foram encaminhados para a delegacia civil em Patinga. Toda a operação contou com o apoio de cães de faro. O homem mencionado na ocorrência não havia sido encontrado até o início desta edição. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto. Miguel Brás falando dessa ocorrência da cidade de Patinga. Eu já te chamo, Miguel.